Opa! Fala aí, tudo bem com você? Quem fala é o Wagner. Estamos começando mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou entregar de presente assim pra você, com muito amor e muito carinho, uma das coisas mais importantes que você precisa saber sobre redes sociais, seja YouTube, seja Instagram, isso daqui, cara, vai fazer completamente a diferença. Quando você entende isso, seu raciocínio consegue ser mais claro pro que você tem que fazer aqui em relação ao conteúdo. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho que todo dia tem vídeo novo aqui e o vídeo é sempre curto e com uma sacada que vai fazer diferença pra você, tá bom? Então vamos lá, Wagner, o que é isso que você quer falar, o que é esse segredo, qual é a coisa mais importante que a gente precisa saber sobre conteúdo pra gente ter resultado? Eu escutei uma frase uma vez de um cara que ele se chama Conrado Adolfo, é um cara que eu curto demais aí dentro do marketing digital e essa frase foi a seguinte, conteúdo define audiência. Eu nunca mais esqueci disso, eu nunca mais esqueci disso e se você entendeu o que existe dentro dessa parada aí, eu tô certeza que você não erra, você não erra mais. O que quer dizer conteúdo define audiência? O que você tá postando aqui vai definir a galera que vai te acompanhar, vai definir, por exemplo, os interesses das pessoas. E eu vou dar um exemplo pra você pro negócio ficar mais claro. Se eu fizesse um vídeo aqui no meu canal do YouTube falando assim, como ganhar de 10 a 50 mil seguidores por mês de forma rápida e de graça. Se eu fizer um vídeo assim com esse título aqui no meu canal do YouTube, eu provavelmente explodiria de visualização, assim, de forma... Por quê? Porque as pessoas elas buscam isso, elas querem uma coisa muito grande, de forma rápida e fácil. Então, eu provavelmente teria muita visualização. Só que a primeira coisa, eu ia tá saindo muito das coisas que eu acredito e do fundo do meu coração. Eu não vou nunca fazer um trem desse só pra ter visualização, só pra ter... Enfim, nunca vou fazer. Isso não tá dentro dos meus valores. Mas só pra você ter uma noção. Se você pegasse algo desse, com essa cara, com o que fosse assim, ah, boa, tô te vendendo um milagre aqui, eu provavelmente teria muita visualização. Provavelmente, talvez, talvez, tivesse muito dislike, porque não existe esse segredo. A não ser que você faça um monte de porcaria que só vai te prejudicar. Mas o que eu tô querendo dizer, esse conteúdo ia atrair muitas visualizações. Existem posts, existem vídeos que eu faço aqui que ele não tem tanta visualização, só que ele vai ensinar uma coisinha pra você que tá assistindo aqui e ele faz eu ganhar um pontinho a mais com você. E isso é o tipo do conteúdo que eu vou acabar gerando mais confiança. Então, por exemplo, assim, ah, eu tenho um vídeo aqui que eu ensino como que você faz pra você vender nas redes sociais. Só que ele não tá escrito de uma forma que faça a pessoa achar que ela vai ficar milionária. E daí ele não tem um número grande de visualização. Só que a pessoa que assistiu aquilo vai gerar valor e vai ajudar. Entende que, principalmente, aqui no YouTube, a galera às vezes coloca aquelas super promessas pra atrair a visualização. Só que entenda que isso vai fazer com que você acabe atraindo pessoas que têm interesse só no milagre. Eu não quero atrair pessoas, um público que queira milagre. Por quê? Porque eu tenho estratégia. Eu ensino estratégia e o que eu ensino funciona. Só que você tem que aplicar. Não vai adiantar. Entendeu? Então, entenda que conteúdo vai definir a sua audiência. Um erro claro sobre isso é, por exemplo, vocês mulheres maravilhosas fazem, vai lá, faz uma foto. É aquela foto bonita. Às vezes tá ali um pouco mais sensual e, né, na legenda ali coloca alguma coisa e essa foto explode. E quando você vai lá e faz um conteúdo ensinando alguma coisa, isso te dá menos resultado. E daí, a pessoa, ela meio que vicia naquele tipo de conteúdo. Aí a pessoa passa a postar só foto sensual ou só foto isso ou aquilo. Por quê? Porque aquilo acaba dando mais curtida. Mas não é aquilo que muitas vezes vai filtrar o seu melhor, o seu seguidor mais engajado. Então, uma coisa que eu sempre digo é, não fique filtrando, não fique filtrando, não coloque na sua cabeça só os números, porque aquilo engana muito. Você pode ter milhares e milhares de curtidas numa foto, só que aquilo não vai te trazer nenhum cliente, não vai te trazer nenhum seguidor engajado. Às vezes a pessoa só se envolveu com aquilo por causa do apelo visual que existia. Então, entenda. Mais uma vez, o conteúdo vai definir a sua audiência. Quais são os seus valores? Quem você quer atrair? Você quer atrair a galera que busca o milagre, que quer as coisas assim, rápido e fácil? Se você vende isso daí, ok. Agora, se você quer pessoas engajadas, pessoas que estejam com você, entendam o que você faz, compre de você. Por que você está falando de comprar, vaga? Porque rede social é um grande negócio. Rede social é só o nome que eles dão pra isso, porque isso daqui é um grande business. Entendeu? Então, se você colocar isso no seu coração, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Sempre que você for criar o seu conteúdo, pense. Como que eu posso ajudar a pessoa que está do outro lado? Tamo junto demais. E ajudar de verdade, tá? E ajudar de verdade. Não é só ficar criando nomes aí pra ter muita visualização e no final não entregar nada e só ficar enrolando a galera. Porque a galera sente. E se você atraiu pelo nome e ficou só enrolando, muito provavelmente não gerou valor nenhum e a pessoa não vai voltar em outro vídeo seu. Tá bom? Tamo junto demais. Um abraço. Tchau.